Música Outra entrevista Aqui era o batalhão Por isso dois anos Mudou o código Mas havia Uma estrutura, algum local Dentro do que sim Mas aqui a gente não viu Locais de administração Ficaria o comandante É lá O controle É que eles veem a tortura Aqui no prédio do PIC Que era compartilhado com o DOI E se dirigem até o gabinete Do comandante Que atravessa o bach Mas o mais provável talvez É que o comando do DOI funcionasse Em salas aqui do próprio batalhão O coronel Raimundo Diz que ao lado do PIC Havia uma estrutura de madeira Uma casa de madeira Uma construção de madeira Onde ficava a administração do DOI Que não funcionava no PIC A administração Que ele, por exemplo A turma de operações Não ficava dentro das celas do PIC Ficava num alojamento ao lado Num prédio ao lado Que tinha A gente pega um episódio Da morte do PIC Era evidente que para o pessoal do batalhão A presença do DOI Aqui era um desconforto Era algo que Era algo que gerava um problema Daí a casa da morte de Petróleo A casa da morte vem para isso Inclusive a questão das diárias dos oficiais Segundo o Raimundo Era porque o então comandante da PE Impedia os oficiais A paisano do DOI E almoçarem na caserna do cartel Então eles ganhavam diária Para a alimentação A PE não gostava da presença do DOI PIC Era algo não Mas era do ponto de vista De um corpo de tropa É algo que Obviamente Tanto que Nossa entrada Ele não viu Era por trás Vocês não entravam por aqui Nem por aqui E nem por aqui Não Nós entravamos pela lateral Por trás Tem um portão Que sai O camburão Que deixava já ali Sai de frente Eu desembarquei em frente ao PIC Mas entrando por essa porta De fundo ali Então é uma porta que era usada Para a entrada de preso De capturado De automóvel Eu me lembro desse corredor Você já entrava Você já entrava Como se fosse um corredor polonês Atalhando de tudo quanto é gente Eu me lembro do major Demiú O comando do DOI Era uma posição importante Então o comandante Não ficaria numa estrutura De madeira precária Certo Eu acho que ele Em geral era alguém De uma graduação O velho Era major Certo Então Ele provavelmente Talvez o comandante Do DOI Tivesse uma sala Uma estrutura Aqui dentro do batalhão Mas essa tese De que a administração Do DOI Funcionava aqui É bastante plausível Porque realmente Era uma estrutura separada Do batalhão Vocês que nos ajudaram Tanto com os testemunhos Hoje O que vocês gostariam De registrar ainda Nós vamos encerrar A visita da comissão E vocês se puderem Permanecer Vamos ficar então Com o Saúl E o Pedro Tem mais alguém aí? Saúl da perícia? Saúl e o Pedro Para fazer o trabalho Mais denuncioso Do perícia Com a ajuda Do Coronel E da sua equipe E nós vamos encerrá-lo Vocês gostariam Nessa parte pública Da visita De declarar alguma coisa? Sim, eu gostaria Fiquei muito mobilizada Quando eu cheguei Quando eu entrei Mas não sei porquê Porque está tudo muito diferente Mas desde ontem Que eu ando pensando Não dormi direito Porque a gente Vinha aqui também E a tarde provavelmente A gente vai ao HCE Onde eu também fiquei internada Nós somos seis aqui hoje Mas por essa estrutura Que funcionou aqui No final dos anos 60 e 70 Passaram centenas Milhares de pessoas Que foram torturadas Uma boa parte delas Uma parte delas desapareceu No Brasil são 150 Acho que aqui no Rio Devem ter sido uns 50 Dado que nós temos desaparecidos Daqui são 33 33 48 mortos e desaparecidos aqui Sendo que desses 48 33 são desaparecidos Fora A gente não pode nem de longe Querer esgotar O que aconteceu aqui Falando, né? Nós somos seis Mas É preciso que fique registrado São 33 aqui Mais em outros lugares E não só isso Os familiares que vieram aqui Eu subi as escadas Eu me lembrava Da Zuzu Angel Vindo aqui ver se o Stuart Estava aqui Ele não estava, né? Mas é um desaparecido também Quer dizer, as famílias Ou que estiveram presas Como no caso a minha família Que não tinha militância alguma Ou que vieram procurar Os mortos e desaparecidos Eu gostaria que a gente estivesse Minimamente representando É a primeira vez Que seis testemunhas Entram aqui dentro Eu acho que isso tem É simbólico de um tempo Que pode ser um tempo diferente Para a gente, né? Que podem ser Novos ventos De um futuro com menos violência Esta Eu queria registrar também O seguinte Essa é a quinta vez Que eu venho aqui Duas vezes Eu entrei de capuz Por aquela porta do povo Na terceira vez Eu vim com a Comissão Estadual Da Verdade E nós ficamos até ali Nós conseguimos chegar Aqui dentro Na quarta vez Que eu vim com a Comissão Estadual Da Verdade Também Com a ajuda de dois senadores O Randor Rodrigues E o Capi Beiri Aí nós entramos Então Essa emoção que a Ana relata Eu tive já na primeira vez Eu estou entrando lá dentro A segunda vez Já sem capuz Então É um momento realmente De grande significação Eu acho Política Nós que estamos nessa luta Pela recuperação da verdade Semana passada Foi inaugurado Um busto Do Rubens Paiva Na Praça Da Martina e Bavo Assim Ao lado Eu até Falando nessa cerimônia Eu propus Que Nós fizéssemos ali Uma espécie de museu A céu aberto Já que Está lá Um centro de memória Aqui dentro Parece uma coisa Mais difícil Embora não devemos Abandonar Essa perspectiva Mas se fizermos Na praça Nós poderemos Colocar lá Além do Rubens Paiva Mário Alves Outros que foram Aqui E fazer uma laje Com o nome De todos Que estiveram aqui Porque É um registro Da história Importante Que nós estamos Procidando Paulo Você queria fazer Um registro Eu queria também Dizer que O tratamento Foi diferenciado Aqui Porque Diversos companheiros Que estiveram presos Aqui em 69 70 71 Até 75 Registram Coisas diferentes A bem da verdade Inicialmente Era muita Tortura Indiscriminadamente E depois Os interrogatórios Tentativas De Aniciamento A tentativa De pressão Para ver Se a gente Reconhecia Algum dirigente E que pudesse Uma importância Maior Tinha o que Entregava a carta Que eu acho Que o Álvaro Caldas Lembra O que se dizia Cristão E que vinha trazer As cartas Dos nossos familiares E Até mesmo Aqui dentro Embora Alguns julgassem Estar Obedecendo Ordens De uma ordem Legalmente Estabelecida Não sabiam Que era Uma ditadura Sangrenta A serviço De interesses Escusos E apesar De alguns Policiais De captura Terem roubado Vários pertences Nossos Nas nossas Casas Inclusive A minha Sogra Era Viúva De um Sargento Que foi Motorista De um General Que participou Do golpe E aí Ela inclusive Conseguiu Recuperar Alguma parte Dos nossos Pertensos Que foi lá No comando Do exército E foi lá E pediu E obteve De volta Várias coisas Que foram saqueadas Do nosso apartamento E quero registrar Aqui também Que anonimamente Soldados Nos prestavam Às vezes Alguns favores Inclusive Arriscando A sua própria Vida Porque Aqui era muito Comum Servirem Não sei se ainda Sérgio Os catarinas E o pessoal Do sul Servia aqui Mas também O pessoal De campos E a minha família Você lembra o nome De algum desses soldados? Pois é Infelizmente não Eu sou Nascido em Campos dos Goitacados Então um soldado Sabendo que eu estava aqui A família também Acabou tendo contato E ele me trouxe A informação Olha Aparentes seus lá de campo Estão preocupados Querendo saber Como é que você está Sendo tratado Então houve transmissão Então a gente teve Gente humana Que foi solidária Que sabia Já tinha uma Isso é importante Registrar E nós vamos Registrar no Vela Voa Isso é muito importante Assim como também Depois que nós saímos Daqui Fomos para outros Que eu fiquei aqui De 2 de dezembro De 1970 Até meados de março De 1971 Então foi uma longa permanência Eu me lembro Perfeitamente Que ali Naquele Alojamento Que ainda é Alojamento Soldado Embora muito transformado Sempre se ouvia Sábado e domingo Canções Cantadas alto Nós sentimos também O cheiro da Brahma Porque a Brahma Era aqui do lado Só que a gente não podia Fazer uma coisa Nem outra E eu particularmente Da minha cela Olhava aquele prédio Imaginando um dia Poder em liberdade Olhar de lá pra cá E comer um cachorro quente Você algum dia Subiu lá naquele prédio Não, ainda não Eu acho que a gente Devia fazer essa visita Pra gente ver De lá de cima Da liberdade Vamos encerrar Nessa parte A minha imagem Só queria registrar Desculpa, Judá Só queria registrar Uma coisa aqui Que foi a A emoção de Lembrar do Do Armando Frutuoso Morrendo Velhinho Possivelmente Ele era mais novo Do que eu sou hoje Deitado no chão Já com o abdômen Entumecido Das pancadas Possivelmente Ou algo rompido E dizendo pra mim Força E o fato De a gente estar aqui E fazendo isso aí Só coloco o seguinte Que não volte a acontecer Isso no nosso país Como disse o Pedro aí Devia ser extremamente Uma agressão Pra muitos dos militares Que estavam aqui Ver aquelas Tem que usar Bestas fazendo O que estavam fazendo E utilizando A estrutura De um órgão Do Estado Nacional Quer dizer que Eu acho que o fato De a gente estar aqui Hoje Espera que Esteja vacinando Esse país Pra não voltar A acontecer isso aí Obrigado Francisco Se tivera Por favor Faça o registro De vocês também Pra gente poder Encerrar Eu quero registrar A palavra de saudação De um coronel Comandante Dessa unidade Em que ele disse Que era um orgulho Estar nos recebendo Ou seja Um orgulho Estar recebendo Aqueles que resistiram A tirania E eu estou falando Em nome da coordenação Nacional Da rede Brasil Memória Verdade Justiça Isso é um grande avanço Mas o avanço maior Vai ser o momento Em que as forças armadas Peçam perdão A nação E façam Uma profunda autocrítica Pra nunca mais Voltar A se colocar Contra a constituição Brasileira Contra o comandante Chefe das forças armadas Que é o presidente E quero agradecer E registrar Esse orgulho Que teve o comandante Receber A comissão nacional Da verdade E as vítimas Da ditadura No ano de 69 Eu estive aqui E passei pelos horrores Que todos nós Que nos opunhamos A ditadura militar Vivimos Vivemos Aqui nesse espaço E que Acabamos de visitar É muito importante Eu hoje trabalho Na clínica Do testemunho Como terapeuta E sei Das dores De todos aqueles Que foram torturados E que tiveram Seus familiares Desaparecidos Ou mortos Eu sei Perfeitamente O quanto é importante Que as autoridades Brasileiras Possam reconhecer O que aconteceu Reconhecer Porque nesse reconhecimento É que se processa Um outro País Em que Se afirma O nunca mais Posso afirmar Para vocês Que a negação Que tem se feito Muitas vezes Pelas forças armadas No Brasil Faz um mal Profundo Não só Para a nação Como para todos Aqueles Como nós Que vivemos Esse suplício Aqui dentro É preciso Que as forças armadas Como disse O companheiro Reconheçam Para que haja Um novo país E que haja Efetivamente Uma reparação Das violações Cometidas E os crimes De lesa humanidade Aqui cometidos Muito bem Agradeço então A colaboração Das vítimas Que se dispuseram A estar nos ajudando Nesse reconhecimento E vamos então Encerrar Essa visita E eu publicamente Rejo mais uma vez O agradecimento Ao general Ao Coronel Luciano Pela acolhida É sempre Algo difícil Não é um momento Fácil Para nenhum de nós Mas é muito importante Porque é A forma de resgatar Fato Da história No cumprimento De uma missão Que nos foi dada Pelo Congresso Nacional E pela presidência Da região Então agradeço muito A colaboração De vocês A gentileza A disponibilidade A transparência Que é algo Que realmente Nós vamos registrar Como uma colaboração Muito efetiva Ao trabalho Muito obrigado A todos Vamos embora Obrigado 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 Obrigado.